E como hoje é terça-feira, é dia do quadro Sua Carreira Digital. E você, tem dúvidas sobre o mercado de trabalho? E nós já estamos aqui ao vivo com o Ricardo Hague, que é o nosso especialista de carreiras. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Marisa. Tudo bom? Bem, bem-vindo novamente. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Bom, temos mais três perguntas hoje dos internautas que enviaram aí pelas nossas redes sociais. Então, vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. Pergunta de Kaique Alexandre. Sou estudante de Segurança da Informação e me formo em dois anos. Gostaria de saber como está o mercado para o profissional dessa área? Segurança da Informação. E aí? Dúvida do Kaique. Vai formar daqui a dois anos, está preocupado. Está certo, Kaique. Tem que estar sempre de olho na empregabilidade futura. Mas Segurança da Informação é uma profissão que só cresce e com certeza daqui a dois anos vai ser ainda mais necessário do que é hoje. Uma dica que eu posso te dar é, fica conectado com as novidades, né? Porque com a quantidade de informações, de ferramentas, de aplicativos que hoje a gente tem, mais inteligência artificial vindo aqui, quer dizer, a segurança da informação é um tema absolutamente crítico para todas as empresas e para todos os usuários de tecnologia. E com certeza terão novas brechas aí que precisam ser atendidas, né? Todos os dias tem. Esse é o grande desafio dessa profissão. Acho que quem trabalha com isso está sempre ligado, não dorme tranquilo nunca, mas com certeza é uma profissão de muita relevância e que vai ter muito sucesso, com certeza. Tá certo. E aí, vamos para a nossa segunda pergunta de hoje, pessoal. Vamos lá. Álvaro Antônio, é ser otimista demais acreditar que o trabalho na área da internet das coisas vai ser a que mais irá demandar profissionais nos próximos anos? E aí, o Álvaro Antônio aí querendo saber sobre a internet das coisas, ser otimista demais. Acho que não, né? Não é ser otimista demais não, né, Ricardo? Eu acho que não, Álvaro. A internet das coisas veio para ficar. Tem um exemplo que é apaixonante, vou tentar resumir bem rápido, mas que eu ouvi alguns anos atrás. Uma cidade modelo do interior de São Paulo tinha um problema de entupimento das vias quando chovia muito. E a equipe de saneamento tinha muito trabalho em rastrear todas as saídas. Eles colocaram internet das coisas para monitorar as saídas e as equipes eram acionadas só onde tinha entupimento. Eles reduziram em 40% o custo operacional. Agora, tu imagina, quem pensa em colocar internet para monitorar isso, né? Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Internet das coisas pode estar em qualquer lugar, então é uma tendência absoluta. Com certeza é uma carreira muito promissora. Eu não te diria que é a mais promissora, mas com certeza é uma carreira de muito sucesso e muito promissora, com certeza. Tá certo. Então, tá bom, respondida aí a pergunta. Vamos para a terceira pergunta da noite? Vamos lá. Rafa Carvalho. Quero começar na área de social media. Por onde devo começar? E aí, qual que é a dica para o Rafa? Pois é, Rafa, é uma área que também cresce muito em tecnologia. A gente só fala em crescimento. Sim, sim, que bom. É uma beleza, exato. Independente do cenário econômico, a tecnologia só cresce. As mídias sociais hoje têm muita formação, né? Tu tem cursos talvez mais tradicionais em instituições e universidades. Tem muitos influencers que dão cursos de forma autônoma, que têm muito a dizer e uma história muito bacana para contar. Então, tu pode te conectar nessas duas frentes, né? Cursos formais de educação e etc., mas também ficar de olho nas pessoas que se destacam e que fazem workshops e também divulgam tendências e dão dicas muito relevantes. Assim como quase tudo em tecnologia, mídia social exige muito trabalho e muita vivência. Então, eu noto com muita facilidade. Quem mais usa, melhor usa. Então, a usabilidade, a frequência, a curiosidade, a insistência, ela se transforma em sucesso, não só em mídias sociais, mas também em quase tudo de tecnologia. Tá certo. É isso aí, Rafa. Respondida a sua pergunta, não é? Bom, hoje é isso. Ricardo, muito obrigada. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, Marisa. Prazer estar aqui. Até a semana que vem. Até a semana que vem. É isso aí, pessoal. Como vocês já sabem, toda terça-feira temos aqui o nosso quadro Sua Carreira Digital. E você também pode participar. Envie a sua pergunta para nós respondermos aqui ao vivo durante o nosso boletim. Então, participe você também.